e fala pessoal aqui quem fala é o lucas e hoje vou jogar super baro 64 uma nova série aqui do canal com o emulador né a gente aqui não quer não quer que demore eita preula já fiz porcaria e aqui ó você tá assim ó a velocidade do jogo aqui é rápido mora desse aparte e a pit toda abulgada 3 galera eu voltei galera desculpa por eu tenho um corte porque o jogo acabou meio que travando tá terei antes disso a gente vai salvar aqui né salvar slot salvando de lote agora eu vou não tentar bugar aqui ó tá com esse a tem que entrar na água o manter não volta pra cima mano meu amigo você é burra é peraí nossa fiquei preso aqui eu acho que é o outro lado sem ter que a câmera tá nem travando 3 que que isso aqui tem que ver com o ver aqui nem sei como é que lê a placa direito a boca tem colisão eu hein tenho mesmo tá gente tem que achar um jeito a gente tem que ver eu eu vi esse glitter mas não sei se dá pra reproduzir tá lá vamos lá 3 2 1 e não dá certo velho não dá certo velho tem que falar muita coisa aqui tá bora lá bora lá bora lá fugindo ó bora lá yes fã não sei nem pular tulee não sei nem pular direita tá entre si mesmo em Pra que que eu querer ele se cantas Lá vamos lá Ué Galera, ignore Galera, ignore Que nem eu tô falando Ai, pega Meu Deus, essa ô bomba bolante, hein Que descredo, hein Peraí Que isso Já vou morrer Não me avisaram Agora Vai Toma Ai, não, não Jesus, meu amor Ai De cabeça aqui Ah, outra bomba Ai, muito Vai ter que seguir Ai, nossa Ah, não Como é que sai isso? Como é que sai isso? Como faz isso? Eu não sei Você quer aquela bomba Responde? Tá lá Vamos lá Aqui é hard Aqui, cara Tá bom, entra aí Ah, mano, tá tendo coisa Tem que destruir ele E pega ali por trás Ai, nossa Eu sou tão maravilha Assim que até Que até quase morri Ai, esqueci como é que pega Esse negócio Pesa muito, hein Grandalhão Comer o que? Pra ficar tão gordo Assim Cara, tu precisa Malhar um pouquinho Tô falando sério E aí Ignora isso Porquê? Porquê? Ignore isso Porquê? 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 Porque eu tô de quarentena Nossa, ele tá aqui Ele tá 3 de mim Nossa Tem só coisa que ainda dói Que Deus Senhor Tô morreu ainda? É brincadeira, né? Te deu umas doze porrada, hein? Ah Se ele joga ali pra fora Nossa Vou ter que começar a botar ele inteira de novo Só jogue qualquer Ai Como é que dá uma? Ai Eu tinha que dar mais uma porrada nele Meu amigo Isso aqui é a missão, velho Eu tô completamente ferrado Como é que eles fizeram esse dedinho? Ai, eu tenho que fazer tema Sério, galera Tô ali Se ele tem que continuar Tem uma só aqui, tem como uma estrela Três ali Vamos falar com a Peach O mestrão Então uma delas é a original Essa aqui? Não Acho que é essa Boa Não, meu amigo Nossa Você tem que traçar muito bem aqui, ó Nossa Você tem que traçar muito bem aqui, ó No Meu amigo Não, o que que eu fiz? Nossa O que que eu fiz? Tá, vamos voltar lá Nossa Foi bom isso aqui Ai Não tem nem que pular mais Vai logo, né? Oxi Não tem nem que pular mais Vamos lá Ih 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 Essa é a meia, gente Essa é a meia É a meia Não tem que mudar Deixa eu ter Que isso Que isso Olha Que isso Nossa, deu tudo o fim. Tô sem. Só tem uma sala com duas estrelas. Tem uma aqui também que eu não abri. Eu faço aqui de cima. Galera, eu já voltei, galera. E é o Victor que vai jogar. Tali de esconder como é que joga. Não, pula no quadro. Tá, mas eu vou pegar. Ali, pula no quadro. Tem pulo duplo? Tem. Não. Vai correndo e daí você pula. E daí você consegue ter pulo duplo, ó. Ai, calma aí, giracão. Eu sei, eu sei. Não, desce. Isso. Não, não vai. Você tem que... Vai, pula. Eita. É a primeira vez que eu jogando. Eu já lembro de ter jogado uma vez, já. Já jogando trilhando. Só que depois dessa eu nunca mais joguei. Só que eu joguei em um mulador diferente. Mas parece a mesma coisa. Vai, vai, vai. Três, dois, um e... Por que você pula pra parede? Só pula de qualquer jeito, vai. Aí, ó. Era mais fácil. Tá, vai. Apertar. Aí, ó. Tá, agora você tem que passar. Apertar pra pular. É um mundo incrível. Não vai na planta, ela vai te dar dano. Chego cheio de decepções. Apertar pra pular. Só vai, Apertar, que vai mais rápido. Eu sei, eu sei o que eu faço. Não, não foi tudo. Serve alguma coisa essas moedas? As moedas te dão vida se você perde alguma vida. É bem alguma coisa. O negócio é recuperar a vida. Por que você vai quando isso... Quando isso é chato, vai. Não, vai assim. Galera. E é a primeira vez do vídeo jogando. Ok, então eu sou meio ruim. Se o vídeo tiver ruim, a culpa não é vista desse vídeo. Não, se o vídeo... Se o vídeo... Não, ali... Se tá verdezinho, é pra... Você não consegue, tem que fazer... Eu não sei o que tem que fazer. Não, aí você não sobe, né? Você tem que subir e trovar aquele negócio ali, ó. Calma aí. É, dá, dá pra cá. Aí. Eu acho que se você... Eu acho que você... Aí, ó. Ai, não, 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 não. Ele não vai te matar. Galera, desculpe. Galera, voltamos, galera. Gente, e se vocês... Ó, esses daí são os jogos que o Lucas tem. E um deles é o Discord. Segue o Luquinhas lá. Como é que é o site do Discord, é mesmo? Eu não tenho Discord. Eu acho que eu tenho. É, você tem. Eu tenho, só não uso mais. E eu tenho... E segue nós lá no Amido também. Amido não é esse daí, não. Daí segue eu lá, que é o Lucas de Empresa e Tutorials. Eu quero essa moeda. Eu já postei um quiz lá. É pra eu passar por aqui? Sim. O Lucas passa a pensar em um negócio cinza, hein? Eu acho melhor passar em um negócio cinza. Tá prelo. Não, isso tá da música. Não chega perto, galera. Ela não monte o morte. Ah, eu vi a bolsa, papai. Cadê? Galera. Vocês acham que eu vou pagar esse barato? Não, não, não. Eu não pago isso barato. Ah, tá. Eu acho que eu pago barato sim. R$ 1,99. Cadê a galera, papai? Verdito? Bom, eles estão tristes. Está em um atalho, eu acho. Eu vou seguir teus conselhos. Eu acho melhor não seguir teus conselhos. Eu também. Eu acho que teus conselhos são bons, mas os meus também. Eu não gosto ainda da música, desculpe, mas é uma música boa também. Peraí. Peraí. Galera. É uma coisa bem divertida. Não, gente. Não. Não, não. Não faz isso. Por que você fez isso? Porque eu gostei Quem é aquele homem de pedra? É o Keguinho do bicho pinhor do Mario Porque ele era assim antes Vai, passa correndo Isso aí é correr rápido, hein? Você tá focado, irmão Ai, eu acho que... Ai, cara, isso tem vários memes Não, mamãe Você vai andar agachado? Não acredito, né? Não, não Não, não tem um poeta Não, não acredito Não, tem tempo Não, não é por ali Calma aí Galera, ele... Gente, ele é assim mesmo Ele é... Que nem um bicho Que é apegado esse troço Oi, gente Eu só vou chegar naquela parte ali da seta E passar da seta e eu dou pra ele Senão ele vai ficar barato comigo E ele... Não, nada a ver E ele é bravo É um... Ele é bravo É tipo você tentar matar um leão e não conseguir E você virar o alimento dele Isso aí não é verdade Mentira, não que é pleno É matar homem e geneno Então, gente É assim, muito legal Tô, caguei De vez em quando Marcos Que coisa Ah, tu não quer saber Eu vou dar puta Quando chega numa parte legal assim Me dá, cara Te dou Tá, vamos continuar Cara, eu lembro de como joga Só não lembro o quanto que eu jogava Na época Eu joguei isso aqui Eu lembro de ter jogado lá em 2007 Não, vou pra aqui Tá, perio Nossa Não tô Pedindo Pediria pro seus pais Que não ia nos atras Tudo de novo Vai, pulo duplo Posso tentar Vai, tenta aí Não, não Toma aí Não, apacenta, vai Isso é impossível Nossa Segundo Vai, tenta aí Vai, tenta aí Entrega aí Ah, esqueci que o mario não sobe em algumas alturas Coitado Como é que ele ainda tem esse traje? Porque ele entrou na água, né? Não Não, não Não, não Cai, não Cai, não Cai, não Cai Tá, vamos lá Nossa, tô caindo tudo aqui Galera, quando eu chegar ali em cima Eu Voltei, galera Eu E simplesmente morri Ali Então tô fazendo aqui Eu vou aí Falou, culpa Falou, meu irmão Tem que ter ali Chegar lá em cima Que demora Nossa, tem uma estrela escondida lá Que eu não vou conseguir pegar agora Sai daqui, bumbi Galera Eu vou dar pra fazer Eu vou fazer de gel E vou mostrar um jogo extra E o Victor vai jogar Pra vocês verem Opa, gente Eu não tenho uma coisa que eu gosto Pokémon Ah, é isso Só tô falando Quem gosta de Pokémon Comenta aí Quem gosta de Pokémon Comenta Hashtag Hashtag E Pokémon é muito bom Não Comenta Hashtag Ratatá R-A-T-A Pra quem não sabe Ratatá Fica parado, mano Nada, não é Ele não teleporta Esqueci Que na corrida Ele não teleporta Não Ah, caí de Ah, não Não O culpa vai vencer Não pode deixar Ignora Ignora aí Ah, é brincadeira Né É, gente É, gente Era só Vagando Pockémon Mas quem Comenta Ratatá Quem gosta de Pokémon Comenta Hashtag Sabe, uma coisa Se você tem Picsomão Sabe Ratatá Tem uma tal Obidade dele Que Nossa No nível Nossa Não Vai Vai O Pandare De level Vai Vendo os ataques Pra ele Não O Temer Deixa Aquela Fitinha Da vida E o Ataque Vai ser Assim Vai matar O Pokémon Lendarinho Nossa Se o Temer Parar É porque Ele já Tá Em cima Ah, não Eu tenho Que Sair Daqui Vai Mostrar O Jogo Surpresa Não Eu Vou Conseguir Completar E No Próximo Vídeo Eu Vou Mostrar A Fase De Gelo Ah, esqueci Que Eu Não É, pulei Com Chute Mesmo Posso Tentar Fazer A Corrida Não Posso Cair Eu Já Caí Duas Vezes Nos Caminhos E Enquanto Eu Tava Caindo Lá Eu Vou Deixar Você Fazer A Corrida Do Pinguim Que Sabe Que Que É Descendo No Gelo Escorregando Então Tá Essa Linha É Legal E Amanhã Fiquem alerta Que Daí A Qualquer Momento Eu Posso Postar O Vídeo Do Pig Do Capítulo 10 E Também Vai Ter A A Vai Fazer Uma Minissérie Com Todas As Skins Vai Ser Uma Roleta Não Todas Não As Que A Gente Tiver Tá De Que Editor Com Todas As Skins Vai Ter Regra Se Você Não Tiver Você Usa Que Você Tem Entende Mas Vai Ter Que Fazer A Regra Da Tal Skin Entendeu Disacir E Aí Eu Vou Fazer Uma Regra Que Eu Vou Amar E Vale Vou Dar Um Explorer De Uma Das Regras O Papai Pig O Player Que Ficar Vai Ter Que Ficar Parado Até O Papai Pig Vê Quando Papai Pig Tiver Do Lado O Player Terá Que Fugir Essa Uma Das Regra Gente Tô Sentar Deixa Aí Galera Galera Eu Quero Tentar Eu Vou Tentar Fazer Uns Vagulho Sobe Do Mastro Sobe No Mastro Vem Semo Semo Não Quero Subir Aqui Tega Estrela Que Ele Vai Soltar Pega Estrela Só Pula Nela Que Vai Ter Ah O Cubo Atrapalhou Meu E Agora Vai Ser Olha Aqui Ó Pera Deixa Eu Mostrar A Dança Eita Só Apertar Aqui Ó Ó Dancinha Final Dá Pra Fazer A Dança Final Calma Aí Coisa Olha Aqui Aí Calma Aí Calma aí Tá E Agora O jogo Especial E Eu Vou Mostrar Eu Já Vou Abrir A Porta Da Próxima Fase No Próxima No Próxima No Próximo Vídeo Deixa Abrir Aqui Qual Que Era A Porta Era Essa Aqui E Aquela Outra Tem Que Abrir Essa Não 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 é Tentra Essa Aqui Que Vai Ser No Próximo Vídeo Uma Aquática Se Eu Não Me Engano Então Tá E Essa Putz Esqueci Essa Aqui 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 E Aquática Que Tem Um Erro Que Eu Vou Ter Que Se Eu Quiser Aqui Eu Vou Ter Que Salvar Tá Então Tá Abre Essa Aqui Nossa Que Eu Já Tinha Abrido Né Vamos Investigar Lá Embaixo Antes De Terminar Antes De Do Jogo Extra Que Eu Tô Curioso Se Tem Algo Extra Aqui Não Ali É Só Sair Do Colégio Né Quer Sair Do Colégio Não Pera Deixa Eu Preciso Uma Chave Mas Então Galera A gente Vai Pro Próximo Jogo Pro Jogo Extra Né Vamos Galera Esse É O Jogo Eu Até Agora Nem Entendi Mode O que Que Isso Não Sei Gente Isso Aqui Demora Muito Aham Não Sei Start Game Aqui Que Aperta Corta O Punho Começa A Gravar Eu Tô Começando A Gravar Tu Quer Qual Ah Tá Desculpa Galera Escolhe Qual Que É Hum Depende Tem Aqui Tem Tem Um monte De Gente Feia Aqui Ó Ó Tem O Scorpion Sub Zero Sub Zero E o Scorpion É O Laranja Eu Nunca Joguei Street Fort Na Vida Não Me Culpem Esse É Sub Zero E Joga Com Sub Zero Mano Eu Sei Eu Vou Jogar Ele Tem A Divida Só Deixa Eu Tentar A Aqui Esse É O Scorpion Igual Dele Só Que Vermelho Aperta Acho Que É Não Tu Apertou Certo Tu Selecionou Não Não Era Selecionou Tá Tu Quer Escolher Qual Tu Quer Esse É A Master Vou Começar Com Normal Né É Só Uma Partida Pra Mostrar Como É E Termina Tá Ou Tu Quer Duas Red Ice Nossa Sub Oi Cara Vé Aqui Vé Aqui Cara Eu Nunca Joguei Mortal Converse Tem Como Usar O Poder Se Não Engano Tem Que Chegar Perto Dela Tem Como Baixar Só Só Cê Parece Aquelas Pessoas Do Street Fight Que Só Soltava Que Só Sabia Soltar A Do De Um Lado Da Tela Sério Galera Eu Vou Tentar De Novo Aperta B Pra Ver O Que Acontece Ah É Só Protege Tem Ataque De Baixo Sabia Quer Que Eu Deixo Mais Rápido Não Deixo Normal Não 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 Ser Então Galera Espero que Vocês Tenham gostado Não 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 Prans Prans Eu Acho Que Prans 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 Estar Eu não sei, eu nunca joguei isso. Só vi um RPG jogar. Boa, bom começo. Bom começo, ela tá mais forte do que eu. Claro, né, ela não é um jogador fixo. Ela é um bot, ou seja, controlado por um robô. É uma inteligência artificial, mano. Eu sei o que ela é. Ó, você tá parado, ó. Se você se mover, ela vai pra trás. Se você for tá atrás, ela vai pra frente. É um bot bem esperto. E dá pra prevenir. Agora ela vai dar um chute pra eu cair. Que? Lu? Que? Ela não gabe. Lucas, você sabe que essa coisa aí não faz nada, né? Só acelera o jogo. Não, não. Aí piora a minha situação. Quer saber? Arrebenta ela. Arrebenta. Se eu não perder, o vídeo já vai terminar mesmo. Sub-zero. Faz alguma coisa, seu bichinho feio. O YouTube vai ficar bravo comigo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tô falando uma coisa. Espero que o YouTube não desmonetize isso aqui. Mas então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu só espero que o YouTube não desmonetize. Então vai tá censurado, eu acho. Ah, gente, dá um jeito. Tchau, galera. Fui. Tchau. Flows. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.